Ela já roubou, mas não sabe O poder que ela tem quando invade A minha mente muda a direção E tudo parece verdade Aguça toda a sonoridade Só de lembrar já bateu saudade E quando o vento muda a direção A galera lá do fundo já sabe Vamos aprender Sorrir mais, amar mais Fazer aquilo que nos deixa bem Agradecer o que vier, amém É só assim que a gente vai mudar É só assim que a gente vai E quando bate aquela vontade Perturba toda a tranquilidade Eu sinto que está em minhas mãos Decidir a minha realidade Seguindo com a nossa verdade Não curto quem pratica maldade Buscando entender a razão O sentido da humanidade Vamos aprender Sorrir mais, amar mais Fazer aquilo que nos deixa bem Agradecer o que vier, amém É só assim que a gente vai mudar É só assim que a gente vai É só assim que a gente vai mudar É só assim que a gente vai mudar Vamos aprender Sorrir mais, amar mais Vamos aprender Sorrir mais, amar mais Fazer aquilo que nos deixa bem Agradecer o que vier, amém É só assim que a gente vai mudar É só assim que a gente vai É só assim que a gente vai mudar